Agora sim. E falei rapaziada, aqui é o Tizio, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje a gente reagir ao vídeo, o super sorvete gigante de 8kg do Dark Frame. Bora reagir aqui no final de conversa sobre o vídeo e tudo mais. Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição, o Snap, o Twitter e o Instagram, que é muito importante pra você ficar por dentro do canal. Bora reagir aqui, no final a gente conversa sobre o vídeo. E vamos que vamos, deixa eu me ajeitar na tela. E... go! Olá a todos, pessoal, daqui quem fala é o Dark e vocês são muito bem-vindos. Fazer um tempo e pico não reagir ao vídeo do Dark. Por que é que eu tenho um martelo na mão? Eu não faço isso. E bom, pessoal, hoje eu trago-vos aqui uma notícia muito boa pra vocês. Lembrou-se daquela hashtag que eu, o Casio e o Andes estivemos a espalhar há pouco tempo? É a hashtag DizOlá. Vocês espalharam essa hashtag tanto, mas tanto, meu tipo, tanto impacto, que nós resolvemos ir até Olá, apresentar a nossa ideia e eles aceitaram. Nós conseguimos meio... Sabem o que é que é meio milhão de gelados grátis. para todos vocês. Meio milhão de gelados... Sabe o que é meio milhão? Meio milhão de gelados. Eu acho que vocês já podem comer esses gelados daqui a uma semana, eu acho. Portanto, aproveitem. Meio milhão de gelados grátis. Eu estou bem contente porque eu também curto bué gelado e eu vou comer muito. É sorvete gelado. Para isso eu decidi pegar no meu gelado favorito deles, que é o perna de pau e resolvi fazer ele em tamanho gigante, mesmo muito grande e vocês já vão ver isso a seguir e eu estou muito polegado. Porquê? Porque eu adoro o perna de pau e eu vou fazer um gigante caseiro, muito bom. Eu acho que vai estar bom, eu acho. Eu vou-vos passar aqui algumas imagens de nós iremos ao estúdio da Olá. E é isso, fiquem com as imagens e vamos para a cozinha, bora. Tá, então gelado, eu acho que ele estava falando, é sorvete. Olha o Dark, é um cara de negócio. Desolado. Nossa, meu Deus, não vou estar tão acentuindo. Eu não preciso ir quase que partia a madeira. Vamos começar agora o nosso projeto do super gelado, ou sorvete, como queiram chamar, gigante. Não sei se vocês já comeram, mas o gelado que eu vou tentar replicar aqui em tamanho grande é o perna de pau, o da Olá, meu, é o gelado que eu mais gosto, é muito bom, tem chocolate, nata, morango, só o pau do gelado já é muito grande. Agora imaginem um gelado aqui gigante, assim, tipo, vai ficar enorme. E vamos lá passar aos ingredientes, pessoal, o mais importante está ali na arca. São 8 litros que estão aqui dentro. Eu fiz isto ontem à noite, tipo... Ah, até por isso estavas aqui trancado. Vamos lá ver como é que ficou. O gelado é o gelado. Outra coisa que vamos precisar é da pele de alumínio, luvas, porque a mão vai gelar, sempre proteção, pessoal, sempre. Chocolate, a parte de cima é toda de chocolate. Caraca! E uma das coisas também muito importantes é o sabor a morango. O perna de pau tem duas tiras, vamos tentar exagerar hoje e pôr muito pra... Olha que eu acabei de acordar, hein? Tudo bom, pessoal, vamos tentar aqui atingir uma meta. Vamos tentar bater os 100 mil likes neste vídeo. Eu acho que vai ser fácil de chegarmos aos 100 mil, porque vocês estão sempre lá, sempre lá. É isso, pessoal, conto com vocês e vamos lá então fazer o nosso... Mega! Espera, o que é que estás a fazer? Onde é que começamos? Eu acho que é com o usual. Tens que meter as luvas? Luvas, isso. Vejam, pessoal, sou diabólico. E diz olá, 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 pessoal. Eu não entendi essa hashtag, eu acho que não... Eu comecei a acompanhar o canal dele que vocês pediram depois. E tentar fazer a forma do perna de pau. Essa campanha aí eu acabei de não ver nos vídeos, porque os últimos vídeos dele eu não acabei de ver. E vamos, pessoal, o primeiro passo então vai ser pegar aqui, nesta nata toda, e vamos fazer a primeira camada do nosso perna de pau, depois vamos pôr o pau no meio e depois fazer a segunda camada de nata outra vez e acho que por aí já fica mais ou menos desconstruída a forma. E vamos lá. Vejam só a quantidade, meu. Ah, está muito gelado. Nossa, não é? Ah! Está parecendo um bolo. Ah! Um pãozinho, né? Ah! Meu Deus! Água, água, água! Nossa, está gelado para cá. Está muito gelado, está muito gelado. É muito frio na mão. Mas vejam só, pessoal, está quase a primeira camada. Olha aí, vai ficar muito bom. Ok, pessoal, a nossa forma é quase esta, ok? Este é o perna de pau, é tipo assim, meio arredondado. E aqui é bem quadradão. Portanto, a primeira layer está feita e agora vamos pôr o pau no meio. Olha aí só como vai ficar. Meu Deus! Olha aí! Caracas! Vai ficar muito bom. Eu não sei aí como é que eu vou levar isto para dentro da arca outra vez, porque isto já está a derreter. Ok, agora é só por mais nada por cima. É verdade, tenho que fazer rápido agora. Isto vai ficar muito bom. Como assim? Ah! Ah! Água! Ah, já deixou a panela ali. A sério, isto está a congelar os meus dedos. Muito! Os dedos estão super gelados. Aqui em cima precisa de mais. Pessoal, chegámos ao fim da nossa nata. Vamos aqui arredondar estes cantos. Ih, ele vai ficar muito fixe, meu. Nossa, bem. Esta vai ser a parte difícil, ok? Enrolar isto e deixar ali dentro. Ok, vamos tentar fechá-lo muito bem. Já está derretendo? Olha só! Aguenta mesmo bem. Meu Deus! Ele está embalado, mas só por cima. Agora temos que virá-lo ao contrário e tentar embalar do outro lado. Vai ser muito difícil. Bora! Bora, eu vou virá-lo. Ai! 3, 2, 1... Não, consegui, consegui. Quase que deu ruim, mas foi. Está a pensar numa prancha. Há espaço aqui dentro? Eu acho que não há espaço. Ok, pessoal, isto não vai funcionar porque o perna de pau é gigante e não cabe aqui. Portanto, vamos ter que resolver de alguma maneira. Eu acho que sei. Olha aí, gelo, gelo, gelo. Tenho que ser rápido porque isto vai derreter. Vamos tentar espalhar gelo por cima e vamos ver se ele aguenta. Ok, pessoal, o gelo acabou, mas vamos improvisar. Bora. Já sei o que é que eu vou fazer. Ah, já sei também. Não pode. Ele não vai derreter. Vai colocar sorvete em cima do sorvete. Nossa, quanto sorvete, velho. Ok, pessoal, eu acho que ele já está suficiente. Vamos dar um pano aí. Bora fazer o chocolate. E bom, pessoal, e fazer o chocolate é muito simples. É só pôr um pouco de leite, chocolate, esperar derreter, mexer e já está pronto. Eu vou usar aqui um leite de soja, que é tipo um leite mais espesso e sabe a plantas, mas acho que é bom, não é mesmo? Agora preciso de uma colher de pau. Sou muito cozinha, é. Este vai ficar muito bom. Pessoal, só há um pequeno problema. É que o chocolate é quente e o nosso gelado é frio. E quando eu colocar o chocolate, o perna-de-pau vai derreter. Então vamos ter que arranjar aqui uma solução. Ou então o chocolate fica por último. Está a ficar bem gostoso. Bota o chocolate na geladeira. Ok, pessoal, eu acho que já está feito. Ele só vai ficar mais duro para me arrefecer. Portanto, vamos deixá-lo um pouco ali dentro da arca. Enquanto abrimos o nosso perna-de-pau. Cala a boca, isso está a pitar. Isso está a pitar, não é? Eu acho que vai explodir. Olha só esses folados. Tem que cuidar para não te queimar, não? Bem gostoso. Aqui assim, bem no frio. E bom, pessoal, eu comprei aqui este morango. Este não sabe tão bem quanto o perna-de-pau, mas eu acho que vai resultar. Mas vamos ver. Ok, cheira a morango. Pronto, já estou a fazer o queijo. Ok, cheira a morango. Bom, já está limpo. Já ninguém me pode acusar com nada. Hoje não sou condicionado. Que delícia. Ok, pessoal, já temos aqui o morango pronto. O chocolate também já está quase pronto. É só esperar mais uns 10 minutos. O nosso perna-de-pau também está aqui já quase prontinho. Está bem gelado. E agora vamos ver se tudo dá certo. É só esperar mais uns 10 minutos até o chocolate ficar bom. E vamos ver. Eu acho que vai dar muita bosta. Eu acho que o perna-de-pau vai arrebentar todo. Tipo, não vai ficar nada de pé. Mas vamos tentar. Mas onde ele colocou o sorvete também, né? O meu perna-de-pau. Ok. Já está na hora. Vai lá. Vai dar muito errado. Vamos lá agora ver como é que está o nosso perna-de-pau. 3, 2, 1... Vamos ter que fazer muito rápido. Está bem erguido. Ainda vai. Supostamente o perna-de-pau tem duas riscas. É mais ou menos isto. Parece uma pizza. É, né? É uma pizza. Não! Ok. A primeira risca está feita. Agora falta a segunda. Pessoal, isto está a ficar muito feio. Em comparação ao perna-de-pau original, isto está a ficar um desastre. Um desastre! Perna-de-pau caseiro. Olha aí, meu! Está muito mal! Está a cair tudo. Ok. Ok. Falta o chocolate. Bora. Vai já assim. Vai já assim. Nossa, está cagando tudo no sorvete. Meu Deus! Ele está a derrotir tudo. Não, está a virar água. Estou muito orgulhoso do meu perna-de-pau. O que é isto? O que é isto? Isto não está como eu estava à espera. Só é o Laekzaba Fórmula Secreta. Eu, pelos vistos, não sei fazer esta porra. Eu vou provar. Ok. Só a nata. Só a nata. Hum. Está bom, né? Não. Está parecendo um... Um morango. Um montinho só de sorvete. Ele também quer comer! Está... Não, sério. Está mesmo bom. Eu não estou a exagerar. Está mesmo muito bom. Chocolate. Já nem há chocolate. Hum. Sabe a perna-de-pau. Júlio, sabe? O morango, o chocolate e a nata, a perna-de-pau. Só como. Só como. Só como. Só não sou um cozinheiro. Só não sou um cozinheiro. Isso está muito bom, puto. What the fuck? Como assim? Pessoal, agora o que eu vou ter que fazer é pôr isto tudo dentro de uns potes e guardar ali na arca, que é para comer mais tarde. Vamos ter que ser rápidos. Bora, bora, bora. Vamos tentar salvar o perna-de-pau. Bora. Não, é muito. É muito. Nossa, mano. O primeiro salvamento já está feito. Ainda tem muito perna-de-pau aqui. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui com este vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sei que o aspecto ficou horrível, mas ele sabe muito bem. E já sabem que o que é mais ou menos uma semana ou assim. A Olá vai estar a oferecer meio milhão de gelados. E não se esqueçam. Diz olá. Ah, e outra coisa, pessoal. Aqui do vosso lado vocês vão ter dois vídeos que provavelmente ainda não viram. E aqui embaixo vocês podem subscrever. Não, não, não. É grátis. Beijo. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. O super sorvete gigante de 8kg do Dark Frame. Bom, primeiramente, deixa eu procurar aqui no Google o que é perna-de-pau. Vou colocar aqui gelado, né? Perna-de-pau que gelado é igual sorvete de pau. Ah, é um sorvetinho pirata. Parece um piratazinho, né? Ah, Olá é tipo... É tipo, que bom aqui no Brasil. Olá. É tipo, que bom, né? Acho que é. Ó, a vivenda é aprender. Eu não sabia que gelada era sorvete. Vai, Portugal. O canal do que fiz aqui é a cultura também. Acabei de acordar, mas vendo esse vídeo, dá uma vontade de tomar um sorvetinho. E olha que eu tô tomando café ainda, velho. Que mistura que ia virar isso. Cara, se tivesse dado certo o perna-de-pau ficasse, não derretesse, né? Ficasse certinho assim, mano. Ia ficar muito da hora um sorvete de 8kg, velho. Pena que não tinha espaço na geladeira. E ele precisou improvisar muito sorvete em cima de um sorvetão. Mas pelo menos o sabor deve ter ficado bom. Agora o formatozinho do sorvete. Pelo que eu procurei aqui perna-de-pau, não ficou muito assim parecido, né? Lembrou um pouco. Bem pouco. E cara, fazia tempo que eu não reagia a vídeo do Dark. Faz o quê? Uns 4 vídeos dele que eu não assisti, que eu não reagi aqui também no canal. E minha câmera encheu a tela. Encheu a tela. Bom, galera, vocês vão estar vendo tudo preto porque a memória do meu celular encheu. Não vai dar pra gravar mais a tela. Porém, deixa eu finalizar o vídeo aqui. Pra finalizar, eu só queria ler os comentários aqui do vídeo. Que eu gosto muito desse momento. E pra começar aqui, vamos ver. O mais melhor message de todos. Eu pensei que meus vídeos fossem loucos. Mas esse cara. O Dark, filho. O Dark supera com essa risada aí. Essa risadinha do Dark do começo parece aqueles caras de filme de terror, sabe? Rochelle, mãe do Cris. O perna-de-pau aqui no Brasil se chama picolé. O perna-de-pau aqui no Brasil é chamado de negão. Bom, galera, infelizmente. Vou finalizar o vídeo com a tela preta aí. Eu vou colocar a foto do perna-de-pau e do Dark aí. Pra pelo menos não ficar sem nada. Espero que vocês tenham gostado do react. Se você gostou, deixa seu like. Se não for inscrito, segue as redes sociais. Está tudo na descrição. Snap, Twitter e o Instagram que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.